Fala pessoal, mais um vídeo pra vocês aí, hoje é galera, galera, estamos aqui hoje, vamos quebrar ali um material ali, né, que estão alargando a estrada ali do aviário, aquilo ali ó, olha os pontes ali ó, é, vai até lá na frente lá ó, não terminou ainda, mas vamos quebrar aquilo ali agora cedo, os caminhões e repondo aí né galera, e aí o serviço de hoje é esse, temos que dar uma rebaixadinha naquela estrada ali ó, essa do meio aqui, vamos ter que dar uma rebaixadinha nela uns 30 aí, né, 30 por estaco, no final lá 30, e depois colocar essa estradinha em V aí, um rebaixo no meio de 5, né, pra água correr no meio da estrada, isso aí vai ser por último né, mas já tá terminando o serviço aqui galera, segunda-feira eu já volto trabalhar também né, já acabou as minhas séries, e é isso aí ó, escavadeirinha aqui ó, uma 320GC, 4 cilindros, tá com um pouquinho de folga na concha hein galera, até que tá bonitinha a maquininha aí ó, né, e é isso aí, mas vamos lá galera, vamos seguir com o vídeo aqui, vocês acompanham a gente aí, eu vou fazer umas imagens internas aí e tal, ok galera? Bom galera, aqui vamos começar a quebrar aqui né, e terminando esse serviço aqui, vai ficando mais pouco aqui, e aí assim, como esse é o serviço de hoje, né, acabando a gente já fica liberado, e pra mim aqui só falta aquela estradinha ali, pra encerrar o serviço do fazendeiro também né galera, então encerrando o serviço do fazendeiro, a gente já tá liberado aí, e segunda-feira eu já volto a trabalhar também galera, E aí galera, a vantagem de hoje é isso aqui é a força, força, máquina sensacional de trabalhar, não tenho o que reclamar dela, então assim, prefeitura que pudesse comprar uma máquina dessa seria excelente né galera, mas é difícil prefeitura comprar uma máquina dessa, A única coisa que eu não gostei galera, da Zondi, é na hora que tá trabalhando, ela escorrega bastante tá galera, vai muito mesmo, a AGD não escorrega tanto de igual ela tá, Aqui se você não tomar cuidado aqui ó, você acaba caindo, nessas beiradas de barranco aí ó, Né, não sei se é pela força, ela qualquer coisa, ela patina, então você tem que tá sempre bloqueado, em linha reta assim ó, pra ela não escorregar, Mas é uma máquina sensacional tá galera, Eu espero que esse ano agora, esse ano que vem, agora a prefeitura compre uma outra máquina nova aí, Tamo na esperança ainda de pegar 140k, Mas se não pegar aí, pegar uma dessa aqui tá bom também, Não tem problema não, Mas vamos ver o que que a gestão, se chegar a ganhar de novo, o que que ela vai fazer né, Então galera, o servicinho aqui de hoje é esse aqui, né, salvo se a gente for começar a rebaixar ali a, a estradinha ali né, Vamos baixar, eles queriam baixar 5 por estaca, mas 5 por estaca, né, é, dá, dá pra rebaixar, só que vai baixar 50, lá no final né, 50, tem 20 estacas, 5 por estaca, 2x5 né, vai baixar 1 metro quase galera, Então vai ter que baixar 3 por estaca, né, aí depois baixa no meio, onde a água vai correr, vai ficar meio em V, Aí baixa 5 né, aí a estrada fica meio em V assim, fica bom, né, Aí galera, vai fazendo ó, onde eu vim aqui que beirou ó, já quis, já quis, já quis, já quis partir pra Tando Barra, Até tem um vídeo que eu fiz aí galera, né, ela escorregou duas vezes ali no barranco, né, e escorrega fácil demais gente, Então, como eu tô falando aí, aí fazendo em V ali a estradinha, é que eles querem que faz assim né, pra água correr pra frente do aviário e correr no meio da estrada, né, Que eles não querem que a água corre na beirada, então faz a, a estradinha um pouco meio em V, ela vai correr no centro e fica aí pra, pra galera aí transitar ali, E aqui galera, esse ano aqui ele fez esses dois aviários, né, o platô é de 200 metros, 200 por 25, mas o ano que vem ele vai fazer mais 3, pelo que ele tava falando aí, né, mais 3 aviários, Olha aí galera ó, força tem demais, força tem demais, né, então, com relação a força, não tenho o que reclamar de não, E outra, a resposta do motor é rápida, 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 como a New Rollins, como a Capirpiga, né, tudo rápida mesmo, Olha aí ó, aqui vai embora ó, aqui tá terceira galera ó, terceira, ela iria de quarto, iria, tranquilamente, né, mas eu não vou, né, forçar um pouco a máquina não, E ó, já tá com 403 horas, só eu já fiz, quase 200 horas já com essa máquina, Né, então assim, essa, essa agora é a última semana minha aqui, e aí eu só volto pra GD, vamos voltar pras bases lá e dar sequência no serviço da prefeitura, Agora chegou os rolos, dá pra gente fazer as bases mais tranquilo, né galera, aí a gente trabalha mais tranquilo, Aqui já tá mais umas quatro passadas e a gente já termina aqui ó, aí depois só dá uma acertada, aqui ó, acho que vai ter que trazer um pouco mais de material, Porque ele quer deixar essa, essa estrada aqui, né, uma uma, uma estrada só, uma única estrada, e ele quer que jogue a dois metros pra lá, né, Porque aqui do lado vai ser a cerca do aviário, Então, vamos quebrando aqui, e depois vai ter que colocar mais material, porque ele vai jogar dois metros pra lá, Depois eu vou passar, puxar um pouco de material lá, galera, até pra vocês virem aí, então vai, né, estender um pouco mais pra fora aí ó, Aqui a única coisinha que tá meio ruimzinho, galera, é o pipo ali, que é, 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 tá só no vado de pavão ali, e não tá na barra, Aí quando vai tratar o material aí, ele não molha a parede, e, é, mas só devagarinho vai, né, Aí vamos deixar tudo a altura só, e essa estrada, a água vai decorrer, beirando o aviário, beirando a saia do aviário, Ele não corre, não quer que corre aqui nos aterros, né, até pra não estragar os aterros aí, Olha, ó, eu ia ver se faz um pouquinho, vi uns videozinhos dessa maquininha trabalhando, Mas tem aí, você já deve ter visto aí, da, da escavadeirinha ali, da, da Caterpita e da GC, Da Cintrana de GC, mas é, tranquilinha a maquininha ali, hein, Aqui, o servicinho dela não rende muito não, galera, a gente é acostumado com as lacras lá, Ele até era bem mais devagar, Mas é isso aí, galera, vamos conversando aí, Aí no finalzinho a gente mostra como é que ficou aí o servicinho, Hoje não vai dar pra fazer umas imagens que tem por fora, porque não tem ninguém pra filmar, né, O meu irmão veio e fez umas imagens por fora aí, Mas agora estamos sozinhos aí, né, galera, Mas vamos lá, a gente vai estalando aí, Bom, galera, aqui estamos terminando já também, né, de empurrar a terra ali pra beirada, E já também de igualar aqui, É, vamos terminar de jogar essa terra no canto ali, Depois a gente vê como é que faz, Vou ver a altura também depois aqui, Mas é que só vai faltar um pouquinho de terra dessa estaca pra lá, E pra trás aqui, creio que já tá, tá bom já, Né, Olha que essa estaca aqui, ó, Olha elas aí, ó, Aqui vai faltar um pouquinho de terra, ó, Mas é pouca coisa, Né, E, Ali, ó, E a gente tinha que, Não tem, não dá pra empurrar, Porque tem uma caixa ali na frente, Uma caixa de fio ali, Aí não dá pra empurrar, Mas eu vou, Eu vou ver aqui, vou acertando aqui, E vou ver onde vai precisar de terra aqui, Né, Ó, não precisar, A gente já vai dando pro finalizado, Vai mais uma carreira aqui, Acho que finaliza aqui, galera, Olha aí, ó, Acabando de tirar essa leirinha aqui, Já deixando meio certo, Os caminhões continuam colocando aí, ó, Né, Agora eles colocam pra frente aqui pra terminar, E aí, E aí, Já, Encerrar também, Aí, ó, Então aqui, se faltar, É muito pouquinho a terra, ó, Se faltar nessa parte aqui, Né, Depois eu vou ter que dar uma olhadinha nas destaques aí, Como é que tá, Pra ver se vai faltar muito, Ou tá bom, Mas acredito aqui que ia tá quase bom aqui, Bom, galera, Serviço aqui finalizado, né, Quebrei essa parte, Esperar os caminhões colocaram a parte de lá, Aí eu quebro também, Ainda vai dar uma reposição aqui, galera, Aqui eu vou ter que repor o materialzinho aqui, ó, Né, Pra chegar na cota aqui, ó, Ainda tá baixa ainda, Agora eles continuam colocando, A escavadeirinha tá ali, ó, Aí ela, Fazendo o serviço dela, E é isso aí, galera, Não rende, galera, O serviço dela não rende, É bem pequenininha a concha, Mas é isso aí, Galera, Ficando por aqui, Curta, compartilha o vídeo, Comente, galera, Tá ok? Até o próximo vídeo aí, galera, Forte abraço a todos aí, E aí